Esperança, una-se a felicidade. Esperança é ter confiança que algo bom acontecerá, é ter fé, acreditar enquanto caminha para o futuro que tudo dará certo. Felicidade é ter a sensação de satisfação plena, é estar satisfeito com a sua condição de vida. Neste momento, o que mais desejo é que a esperança abrace a felicidade. Não há vírus que possa contê-las e onde elas estão, dentro de você. Nenhum vírus pode alcançá-las. Mantenha-se otimista, fortaleça sua imunidade, proteja-se, escute quem está batalhando por você, os especialistas da saúde. Não acredite em tudo que dizem por aí. Veja se as informações são pautadas em fontes confiáveis. A informação errada mata. Não perca a oportunidade de pensar na sua liberdade, porque a tempestade não dura para sempre. Uma hora ela acabará e virá o sol brindar uma nova etapa. Alimente dentro de você a esperança de ver o sorriso sério de uma criança. Você pode ser um bom exemplo que alguém precisa ter. Alimente a esperança que em breve você poderá ir e vir para onde você quiser. Alimente a esperança de voltar a se reunir com as pessoas que você ama e que não via há muito tempo. Talvez você pensou em visitar alguém que não via há tempos e a quarentena barrou o seu plano. Alimente a esperança de planejar as férias, de investir o seu dinheiro em algo que realmente fará a diferença neste tempo e depois dele. Abrace a felicidade. De estar com quem você ama, olhe para a felicidade estar dentro da sua casa ao contemplar seus filhos sadios e protegidos. Em breve eles estarão livres com você. Em breve a rotina de preparar os lanches para levar para a escola voltará. O cuidado com a disciplina para realizar tarefas escolares e o desejo que o final de semana chegue logo também voltará a acontecer. Não deixe que o desânimo, o pessimismo roube de você a esperança de viver dias melhores. Não há como ter esperança sem olhar que dela virá a felicidade. A felicidade contemplar o mundo com outro olhar. Depois de um tempo de renúncia, de privações, entenderemos que nunca mais seremos os mesmos. Voltaremos para um mundo mais fortalecido e mais conscientes do nosso papel dentro da nossa casa. E você refletirá que o convívio com a sociedade será diferente. Vamos aprender a não cuidar só da nossa família, porque todos juntos somos mais fortes. Então, eu espero que você possa fazer algo diferente durante essa crise. Faça uma lista dos desejos possíveis a serem realizados após essa quarentena. Eu tenho os meus. Ir à praia, tomar um sorvete com a minha família, andando ao ar livre, voltar a treinar meu filho a andar de bicicleta, ir à perfumaria, escolher produtos para o meu cabelo, andar livre por aí, sem preocupação. Voltar a treinar na academia, ir à piscina, coisa que nunca quis fazer. Como a gente muda? Coloque na descrição aqui do vídeo quais os desejos que você gostaria de realizar após essa crise. E até o próximo vídeo.